E aí que eu tô com uma câmera aí, vou ver na... Ali, como é, vai virar a gente lá, vai virar a cunha Ali, como é, vai virar a gente ali, vai virar a gente lá, vai virar a gente lá, vai virar a gente lá, vai virar. Tchau.